Capítulo 15 de A Vilvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Vilvinha, de José de Alencar Capítulo 15 Vou levá-la de A mesma casinha do morro de Santa Tereza, Onde começou esta pequena história. São dez horas da noite. Penetremos no interior. Dona Maria acabava de recolher-se, Depois de ter beijado sua filha. Toda a casa estava em silêncio. Apenas havia luz no aposento de Carolina. Esse aposento era a mesma câmara nupcial, Onde cinco anos antes, Aquela inocente menina Adormecer a noiva para acordar viúva No dia seguinte ao do seu casamento. Nada aí tinha mudado, A não ser o coração humano. Cinco anos que passaram por esse berço de amor, Transformado de repente em um retiro de saudade, Não haviam alterado nem sequer a colocação de um traste Ou a cor de um ornato da sala. Apenas o tempo em palidecer as decorações, Roubando-lhes a pureza e o brilho Das coisas novas e virgens. E a desgraça em lutar a rola, Que se carpia viúva no seu ninho solitário. Carolina estava sentada na conversadeira, Onde na primeira e última noite de seu casamento, Recebera seu marido, Quando este, Trêmulo e pálido, Se animara a transpor o limiar desse aposento, Sagrado para ela como um templo. Justamente naquele momento, Esse quadro se retraçava na memória da menina, Com uma força de reminiscência tal, Que fazia reviver o passado. O seu espírito, Depois de saturar-se do amargo dessas recordações, Desfiava rapidamente a teia de sua existência, Desde aquela época. Quer saber naturalmente o segredo dessa vida, Não é minha prima? Aqui o tem. Nos primeiros dias que se seguiram a catástrofe, Carolina ficou sepultada nessa letargia da dor, Espécie de idiotismo pungente, Em que se sofre, Mas sem consciência do sofrimento. Dona Maria e o Sr. Almeida, Que a desgraça tinha feito amigo dedicado da família, Tentaram de balde arrancar a moça, A esse torpor e sonolência moral. O golpe fora terrível. Aquela alma inocente e virgem, Bafejada pela felicidade, Sentira tão forte comoção, Que perdera a sensibilidade. O tempo dissipou esse letargo. A consciência acordou, E mediu todo o alcance da perda irreparável. Sentiu então a dor, Em toda sua plenitude. E a profunda apatia, Sucedeu uma irritação violenta. O desespero penetrou muitas vezes, E assolou esse coração jovem. Mas a dor, A enfermidade da alma, Como a febre, A enfermidade do corpo, Quando não mata nos seus acessos, Acalma-se. O sofrimento em Carolina, Depois de a ter torturado muito, Passou do estado agudo, Ao estado crônico. Vieram então as lágrimas, As tristes e longas meditações, Em que o espírito evoca, Uma e mil vezes, A lembrança da desgraça, Como uma tenta, Que mede a profundeza da chaga, Em que se acham prazer acerbo, Numa guarda as feridas, Que se abrem de novo. Há pouco e pouco, O que havia de amargo, Nessas recordações, Se foi adoçando. As lágrimas correram mais suaves, O seio, Que o soluço arquejava, Arfou brandamente, A suspirar. E como no céu pardo, De uma noite escura, Surge uma estrela, Que douro azul, A saudade nasceu na alma de Carolina, E derramou a sua doce luz, Sobre aquela tristeza. Tinha decorrido um ano, Começou a viver dentro do seu coração, Com as reminiscências do seu amor, Como uma sombra, Que sentava-se a seu lado, Que lhe murmurava ao ouvido, Palavras sempre repetidas, E sempre novas. Sonhava no passado, Diferente nisso das outras moças, Que sonham no futuro. Mas um coração de quinze anos, É um tirano, A que não há resistir, E Carolina não contara com ele. Quando uma planta delicada, Nasce entre a sarça, Muitas vezes o fogo queima-lhe a rama, E o hastil. Ela desaparece, Mas não morre, Que a raiz vive na terra, E as primeiras águas, Brota e pulula, Com toda a força de vegetação, Que incubara, No tempo de sua mutilação. O coração de Carolina fez como a planta, Apenas aberto, A desgraça o serrara, Mas veio a calma, E ele tornou-se a abrir. A princípio, Bastou-lhe a saudade, Para enchê-lo. Depois, Desejou mais, Desejou tudo, Tinha sede de amor, E não se ama uma sombra. O mundo ao longe, Corria às vezes, O pano, A uma das suas brilhantes cenas, E mostrava a menina, Refugiada no seu retiro, E na sua saudade, A auréola que singe a fronte, Das mulheres belas. A auréola, Que aos outros, Parece brilho de luz, Mas que realmente é, Para aquelas que a trazem, Chama de fogo. Carolina resistia, Envolvendo-se na branca mortalha, De seu primeiro amor. Mas a tela, Fez-se transparente, E não lhe ocultou mais, O que ela não queria ver. Sentiu-se arrastar, E teve medo. Teve medo de esquecer. Não descreverei, Minha prima, A luta prolongada e tenaz, Que travaram na alma dessa menina, A saudade e a imaginação. A senhora, Se algum dia amou, Deve compreender a luta, E o resultado dela. O mundo venceu. Carolina tinha 15 anos, E não havia libado do amor, Senão perfumes. Mas, Ainda vencida, Ela defendeu, Contra a sociedade, As suas recordações, Que se tornaram, Então, Um culto do passado. Entrou nos salões, Porém, Com esse vestido preto, Que devia lembrar-lhe, A todo momento, A fatalidade, Que pesara, Sobre a sua existência. Excitou, A admiração geral, Pela sua beleza. Não houve talento, Posição e riqueza, Que se não rojasse, A seus pés. Sabiam vagamente, A sua história. Suspeitavam, A virgindade, Sob aquela viúvez, E se lhe dava, Um toque de romantismo, Que inflamava, A imaginação, Dos moços, A moda. Chamavam-na, A viúvinha. A senhora, Deve tê-la encontrado, Muitas vezes, Minha prima, No tempo, Em que começou, A frequentar a sociedade. Estava ela, Então, No brilho, De sua beleza. Na menina, Gentil e graciosa, Encarnar a natureza, A mulher, Com todo o luxo, Das formas elegantes, Com toda a pureza, Das linhas harmoniosas. A influência, Que o vestido preto, Devia exercer, Sobre essa organização ardente, Revelou-se logo. O vestido preto, Era o símbolo, De uma decepção cruel. Era a cinza, De seu primeiro amor. Era uma relíquia sagrada, Que respeitaria sempre. Enquanto ele a cobrisse, Parecia-lhe que nenhuma afeição, Penetraria o seu coração, E iria profanar, O santo culto, Que votava a imagem, De seu marido. Era uma superstição. Mas que alma não as tem, Quando a crença, Ainda não a abandonou de todo? Assim, Carolina tornou-se coquete, Ouvia todos os protestos, De amor, Mas para zombar deles. O seu espírito, Se interessava, Nessa comédia inocente, De sala. A sua malícia, Representava um papel engenhoso, Mas o coração, Foi mudo espectador. Era quando voltava do baile, À noite, Na solidão do seu quarto, Que o coração vivia, Ainda no passado, No meio das tristes recordações, Que despertavam, Quando o mundo dormia. Ali, Tudo lhe retraçava, A noite fatal. Só havia de mais, O luto, E de menos, Um vulto de homem, Porque a sua imagem, Ela a tinha, Nos olhos e na alma. Dizem que não se pode brincar, Com o fogo, Sem queimar-se. O amor é um fogo também. E Carolina, Que brincava com ele, Zombando dos seus protestos, Acabou por crer. Ela se tinha preparado, Para combater, O amor brilhante, Ruidoso, Fascinador, Dos salões. Mas não se lembrou, De que ele podia vir, Modesto, Obscuro e misterioso, Em lear-se, As cismas melancólicas, De sua solidão. Esta parte, Da vida de Carolina, É um romance. Havia dezoito meses, Que um dia, Sua vista ao acordar, Fitou-se na janela, Que a mucama, Acabava de abrir, Para despertá-la. Há um prazer indizível, Em embeberem-se os olhos, Na luz, De que durante uma noite, Estiveram privados. Carolina gozava, Desse prazer, Que nos faz parecer, Tudo novo e mais belo, Do que na véspera, Quando descobriu, Entre o vidro da janela, Um papel dobrado, Com uma sobrecarta elegante. A curiosidade, Obrigou-a a erguer-se, Levantar a vidraça, E tirar o objeto, Que lhe despertara a atenção. Era realmente, Uma sobrecarta, Fechada com este endereço. A ela. Não creio, Que haja mulher no mundo, Que não abrisse, Aquela sobrecarta misteriosa. Carolina hesitou, Dez minutos, No que mostrou, Uma força de vontade admirável, Porque outras, No seu lugar, A abririam, No fim de dez segundos. Não havia dentro, Nem carta, Nem bilhete, Nem uma frase, Nem uma palavra, Mas uma flor só, Uma saudade. Este pequeno acontecimento, Ocupou mais, O espírito da moça, Do que os bailes, Os teatros, E os divertimentos, Que frequentava. Pensou no enigma, Esse dia e os seguintes, Porque todas as manhãs, Achava a mesma carta, Sem palavras, E a mesma flor. Quando isso tomou ares, De uma perseguição amorosa, A moça revoltou-se, E deixou de tirar as cartas, Que ficaram no mesmo lugar, Onde as tinham posto. Parecia que o autor, Dessa correspondência, Ou não se importava, Com a indiferença, Que lhe mostrava Carolina, Ou contava vencê-la, A força de constância. Uma vez Carolina, Não sei como, Teve uma ideia extravagante, Começou a sonhar acordada, E como não há loucura, Que não roce as asas, Pelo delírio da imaginação, Acabou por ver, Naquela flor misteriosa, Uma saudade, Que lhe enviava, De além túmulo, Aquele que a amara. Abraçado assim, O romance da flor, Com o culto do seu passado, É fácil adivinhar, Como ele não caminharia, Depressa ao desenlace. Por mais absurda, E impossível, Que a razão lhe apresentasse, Semelhante aliança, O coração a desejava, E ela se fez. Uma noite, Resolveu conhecer, Quem era o seu desconhecido. Recostou-se por dentro, Da vidraça, Na penumbra da janela. O aposento, Não tinha luz, Era impossível, Vê-la de fora. Esperou muito tempo. Às duas horas, Sentiu ranger, A chave, Na fechadura do portão, Que se abriu, Dando passagem, A um vulto. A treva era espessa, Carolina mal distinguia, Mas pôde ver o vulto, Parar, De fronte de sua janela, Ficar imóvel, Tempo esquecido, E por fim, Deixar a carta, E sumir-se. Durante mais de meia hora, A respiração ardente, Daquele homem, E o hálito suave, Daquela menina, Aqueceram uma e outra face, Do vidro frágil, Que os separava. Carolina, Que defendera, Por mais de quatro anos, A memória de seu marido, Que resistira, A todas as seduções do mundo, Sucumbiu, A força poderosa, Desse amor puro, E desinteressado, Carolina amou, Amava, Uma sombra morta, Começou a amar, Uma sombra viva. Fim do capítulo 15